Fala pessoal, Ricardo da Ramper aqui para mais um conteúdo do Rampage. Estou aqui hoje com o Rafa, grande amigo e que divide trincheira aí comigo na gestão da Ramper. Para quem ainda não conhecia o Rafa, o Rafa está no time aí com a gente há mais ou menos seis meses. Assumiu aí o time e o desafio de tecnologia e de produto. E está seis meses aí e vai seguir com a gente numa nova jornada aí nossa da Ramper. Prazerzão ter ele tanto no time, dividindo o dia a dia comigo, dividindo não só o dia a dia da empresa, mas a amizade também. E agora aqui, momentaneamente, para a gente compartilhar um pouquinho. O Rafa tem bastante experiência também de carreira, de outras coisas prévias. Acho que vai poder agregar bastante com conhecimento. Eu vou tentar também fazer as minhas considerações. Acho que posso somar um pouquinho. E a gente escolheu falar sobre um tema que a gente vê pouco conteúdo ainda por aí. Existe muito conteúdo, tudo bem, sobre liderança e sobre playbooks, de como fazer contratação, como ter uma cadência com o seu time, etc. Pouca gente fala da motivação pessoal e dos desafios pessoais que um gestor passa. E eu e o Rafa, a gente escolheu falar sobre isso. Acho que vai ser bem legal. Acho que vocês já me conhecem porque eu estou em alguns conteúdos. Se não, eu sou um dos fundadores da Hamper. Trabalho há quase 15 anos com marketing e vendas. A Hamper é a minha segunda empreitada. Estou desde 2012 empreendendo nessa área. Tive uma empresa de serviços até, em 2016, chegar aí com a Hamper. E o resto é história. Rafa, conta aí para a gente quem é você. Boa. Valeu, Rick, pela introdução aí. Sou formado na área técnica, engenharia da computação. Escolhi seguir a área técnica. Fui desenvolvedor por muitos anos. Trabalhei um pouco com metodologias ágeis. E aí resolvi, recebi a oportunidade, resolvi aceitar e engrenar em uma carreira mais de gestão. Passei por algumas empresas grandes sendo gestor. Então, acho que dá para contribuir um pouquinho aí, passando um pouco dessas experiências. E aqui também na Hamper, né? O que a gente passa aqui na Hamper, com o time, com os desafios que a gente tem. Principalmente em época de pandemia, que acho que movimenta bastante coisa também. Bora lá. Animal. Acho que a gente tem uma soma interessante aqui de alguém. O Rafa tem um perfil, uma carreira um pouco mais programada, que ele se preparou para os próximos estágios. Trabalhou em empresas maiores e tinha referências dentro das empresas. Então, acho que conseguiu enxergar o desafio da gestão de vários ângulos diferentes. Sendo liderado, sendo líder, estando no meio do sanduíche ali. Eu tive um modelo um pouco mais empírico de ter empreendido cedo e ter ido aprendendo com meus próprios tropeços. E muitas vezes tendo pouquíssimas referências na qual me apoiar, tirando um livro ou outro e coisas assim. Aprendendo no erro, acho que vai dar uma mistura bem interessante. Eu queria começar mandando uma pergunta, Rafa, para você, que acho que é um dos pontos altos de alguém que teve algumas experiências liderando e em lugares diferentes. Que é o desafio de assumir. Eu poderia pontuar dois grandes aqui. Talvez você consiga mencionar até mais, que é o primeiro, quando você é parte do time, é, digamos assim, um analista ou alguém que compõe a Steph e sobe para a liderança. E isso demanda uma abordagem. Porque antes quem era teu par agora é liderado. Talvez o time tenha um certo ciúme. Não vê com os bons olhos. Então tem esse lance de assumir a gestão de um time no qual você participava. E o outro, já emendando uma na outra, que é você assumir um time que já existia, como o próprio caso da própria Hamper aqui, um time que já existia, já teve uma liderança prévia, que já tinha formado ali uma cultura e um método de trabalho, um time relativamente maiorzinho, e que você precisa chegar e se legitimar. Ninguém ali ainda te conhece, o pessoal pode estar recluso, pode estar, pô, será que vai chegar um gestor aqui mudando tudo? E aí você precisa de uma outra abordagem. Lembra um pouco, para quem já leu, o príncipe de Maquiavel fala dos vários modelos que você tem para assumir um principado e se legitimar e tal, nas várias ocasiões. Mas enfim, pegando dessas duas, e aí também te deixando à vontade, caso você tenha mais, conta um pouquinho para a gente como que foi, Rafa. Boa, legal. Primeiro falando, acho que da transição, que muita gente ou almeja fazer, ou já fez e pode estar vivendo isso agora também, uma coisa que eu sempre acreditei e ouvi de várias pessoas é que existe uma separação entre ser líder e ser gestor. Você pode ser líder, você pode ter um grupo de pessoas com vários líderes, mas eles não terem a gestão, eles não estarem ali fazendo a gestão de outras pessoas. Então, eu sempre pensei sobre isso e eu me posicionava a respeito dos assuntos. Então, sendo um liderado mesmo, quando surgiam alguns assuntos, eu me posicionava, eu não deixava de colocar a minha opinião, podendo estar errado, faz parte, às vezes não entendendo o todo, mas dando a opinião que achava que fazia sentido. Então, a construção, eu acho, da transição, ela vem muito antes de uma oportunidade. A minha foi, talvez, algo atípico de não ser um degrau muito, não só avanco, muito forte, porque eu exercia uma certa liderança nos times que eu atuava, como uma carreira técnica mesmo. Então, quando eu tive a transição, foi um convite, surgiu uma vaga, e eu fui, acho que isso acontece em várias empresas, foi como um teste, né? Assim, vamos ver se dá certo, e ver se você gosta, e se dá certo com o time que você vai assumir. Então, essa transição, as pessoas que eu acabei sendo gestor, essa primeira experiência é minha, elas não me conheciam, elas me conheciam, mas não tinham trabalhado lado a lado comigo. uma ou duas tinha. E aí teve esse começo, né? Pô, e aí, agora eu trato a pessoa como meu amigo, não trato, é um colega, não é. Como que funciona, né? Eu recebia muitos conselhos de outros gestores, do tipo, olha, agora acabou, né? Você não vai ter mais amizade com as pessoas, você não pode almoçar, o seu grupo social mudou dentro da empresa, o que é, acaba sendo até hoje, eu acho um absurdo, né? Mas era como outros gestores tinham entendido essa transição na carreira deles. E eu não aceitava isso, né? Eu falava assim, as pessoas são as mesmas, né? Eu tô aqui apenas fazendo uma função diferente da que eu fazia antes. Na verdade, eu tô fazendo uma função que tem que ajudar as pessoas a não se preocuparem com algumas coisas. Então, eu levei muito pra esse lado de é só um trabalho diferente, não é uma posição hierárquica, cada um tá investindo o seu tempo com foco em resolver um problema, o meu foco eram problemas que envolviam o dia a dia das pessoas, problemas que envolviam a parte de gestão. E o foco daquelas pessoas que estavam comigo era resolver outros problemas. Então, na verdade, tava todo mundo em prol do mesmo objetivo. Então, eu fui muito com essa mentalidade, e eu acredito que tenha dado muito certo. Eu sempre mantive o contato, a amizade, isso não mudou em nenhum momento. Me destaquei, né? Humildemente falando aqui, me destaquei por alguns motivos, acho que esse é um deles, é não ter feito diferença nessa transição. E aí, casos, né? Continuava almoçando com as pessoas, as pessoas me convidavam pra almoçar, não tinha perdido esse ciclo, esse círculo social. Ele, obviamente, expandiu outras pessoas, outros cargos precisavam falar comigo, eu precisava também reportar algumas coisas, mas continuou da mesma forma que era antes e que deve ser, né? Ou seja, que, ao meu ver, deve ser. No outro cenário, eu acho que foi até mais desafiador, porque pra mim, né, quando eu tive essa transição, eu já conhecia o ambiente, as regras da empresa que eu tava, minimamente tinham pessoas de confiança que eu poderia desabafar. Quando eu fiz a transição em outras empresas, né, que eu cheguei já com o papel de gestor, e na Humper foi igual, o desafio, ele é muito, muito diferente, acho que ele é um pouco maior, né? Pra mim, é um pouco maior. Você não tem a legitimidade, né, as pessoas não te conhecem, elas conhecem no máximo o seu currículo, no máximo o que outra pessoa falou de você, é um pouco mais complicado, delicado. É necessário chegar e fazer amizade de verdade, né, querer conhecer as pessoas, e não só conhecer porque precisa, ter empatia pelas pessoas, entender que elas também, elas estão, na verdade, mais inseguras do que eu estava, né? Na realidade, como é muito comum você ver o gestor como um inimigo, né, assim, o gestor tem uma fama de ser cruel, de ter o poder de tomar uma decisão, de mandar embora, por exemplo, de punir, né? As pessoas veem muito com esses olhos, então eu tentava sempre me colocar do outro lado, e pensar, caramba, será que uma frase que eu vou colocar aqui numa brincadeira, agora que ninguém me conhece ainda, vai soar como uma brincadeira? Então, eu sempre tomei esse cuidado. E nunca tive medo de abordar os assuntos difíceis, eu acho que isso também traz uma legitimidade mais rápida, então, quando assumi papéis, assim, em empresas que já eram como gestor, as pessoas às vezes me abordavam e falavam assim, ah, o que você acha de tal coisa? Eu acho isso, não tem que ter medo de falar, e se aquilo soar errado, deixar muito as portas abertas para o diálogo, para ter essa troca, deixar muito claro também que apesar da posição hierárquica, por uma questão de organização apenas, está todo mundo aprendendo, talvez eu tenha uma experiência que faça sentido eu estar nessa posição, mas eu preciso aprender demais com as pessoas que estão ali já, então, eu contei muito com as pessoas, com o meu time aqui na Humper, por exemplo, para me ensinar sobre o negócio da Humper, para me explicar o contexto que a Humper passou até chegar aonde estamos, então, é fundamental ter essa parceria, acho que se vier com esse olhar de parceria, de empatia, de entender que está todo mundo inseguro, todo mundo vulnerável, não tem ninguém, ninguém 100% confortável ali, acho que as coisas fluem um pouco melhor, acho que é isso. Boa. Muito bom, cara, no papo que talvez seja mais comum na vida do gestor, que é um dia ele assumir a liderança de uma equipe que ele já estava, porque eventualmente nos próximos ele precisava já ser gestor em um lugar para assumir como outro, não é uma regra, mas normalmente é assim que acontece. O pessoal realmente pensa pouco na estratégia, ou gasta pouco tempo pensando que você tem que se preparar muito antes, isso é um negócio que eu carregava comigo já desde cedo, talvez por conselho que vem de casa, e assim, você precisa ser hoje o que você quer ser amanhã, isso em palavras simples, é meio que o que você falou de você assumir uma liderança com o time, de tomar iniciativas e tomar a frente para que seja orgânico o movimento, porque algumas pessoas, elas, pessoas que não costumam tomar a frente, não tem certo e errado aqui, mas muitas vezes não tem essa motivação de querer liderar, então, cara, eu gosto de fazer, eu gosto de ter um desafio que você me deixa aqui fazer, mas existe um senso comum, e eu vejo, a gente até brincou, já brincou algumas vezes, assim, de que muitas vezes as equipes, elas entendem que, assim, ganhou a corrida aquele que foi para a liderança, mas, tipo, primeiro, ganhou o quê? Porque, e que corrida é essa que ninguém estava inscrito, porque, assim, o jogo não acaba ali, o líder não ganhou nada, na verdade, ele ganhou uma responsabilidade bem maior, né, então, tem um pouco desse senso comum da equipe, e aí precisa quebrar isso, e tem que ter essa abordagem que você comentou, de não deixar repelir, repartir, e falar, olha, agora eu faço parte de outro grupo, eu almoço com outras pessoas, agora eu estou aqui para cobrar, e falar, cara, no fim, o dia a dia vai continuar muito parecido, eu vou ter talvez menos atribuições de execução da linha de frente, para eu ter mais tempo para ajudar vocês a performarem mais, falando parece fácil, mas eu acho que uma coisa que tem que ter, eu passei menos por isso, eu passei só uma vez, em uma das empresas que eu trabalhei, porque as outras, eu construí a liderança, que seria até um terceiro modelo, que foi assim, como as duas empresas que eu vim a trabalhar depois, eu saí, tem a minha hamper, eu inventei, e eu fui montando a equipe, e a coisa foi um pouco mais orgânica, e demanda outras abordagens, eu vou voltar a falar disso mais adiante, mas uma coisa que eu considero fundamental, para legitimar um novo líder, sendo alguém que emergiu da equipe, sendo alguém de fora, tem que ter o patrocínio de outras lideranças de dentro da empresa, para ajudar aquela pessoa, a se legitimar, então, por exemplo, alguns processos de liderança da hamper, que a gente conseguiu fazer dentro de casa, a preferência é sempre que possível, fazer dentro de casa, com pessoas ali, mas algumas posições demandam um nível de senioridade, que eventualmente, você não conseguiu ainda formar as pessoas, para aquilo, o seu caso, é um desse, embora a gente tenha pessoas incríveis no time de produto, ninguém ainda, talvez, estivesse, não dá para fazer uma afirmação sem ter visto, mas aparentemente, ainda para assumir um time ali, na ocasião de 15 pessoas, mas para outros times, foi possível fazer dentro de casa, mas é um processo que tem que ser muito medido, eu vejo muita empresa, que simplesmente promove o analista, a gestor, e dá o crachá, e fala, agora com esse crachá, como se fosse assim, olha, você tem aqui a chave mestra da coisa, se vira, e realmente, essa pessoa, ela acaba indo por um lado muito de exercer autoridade, que a pior coisa é fazer com pessoas que são seus amigos, vai falar, nossa, o cara ficou um esquisito, até ontem, ele era brother, e hoje é um carrasco, que negócio louco, as pessoas já vão ter um viés, por isso, se você ainda endossar, mas eu acho que uma das formas a gente, aqui na Humper, não querendo dizer que aqui a gente acerta nas coisas, mas eu acho que assim, o tempo mostrou que funcionou, foi que um processo assim, de face out da pessoa naquela posição, para ela ir se acostumando com a nova posição de gestor, ao mesmo tempo que ela ainda está executando um pouquinho, o time está começando a se acostumar, uma coisa que a gente fez com as lideranças de vendas e de CS, foi durante esse processo de face out, por exemplo, de vendedor para líder de vendas, foi durante três meses migrando, e antes de assumir o time inteiro de vendas, esse gestor contratou duas pessoas no mercado, começou um processo de ramp dessas pessoas, quando concluiu o processo de ramp dessas pessoas, já tinha terminado o face out dele e assumiu o resto da equipe, como estava claro para todo mundo que o face out estava acontecendo, eu também estava ali presente ainda, então a gente estava meio que coliderando o time, o time se acostumando com aquela nova presença, lógico, nem sempre dá tempo de fazer isso tudo, quando você chegou aqui na ramp, eu já não tive essa disponibilidade de confiar na sua senioridade e assim, o Rafa hoje eu vou ter que deixar jogar ele para os leões aqui confiar, mas eu acho que você usou uma abordagem que eu acredito nela, assim, muito antes de você querer mostrar o seu jeito de trabalhar e coisas que você acredita, porque você viu funcionar, você tem que entender o jeito como as coisas já funcionavam ali e conquistar as pessoas e você conquista as pessoas, na minha opinião, de duas formas, gerando uma conexão a nível mais pessoal de realmente entender essas pessoas, quem elas são ali, porque vai ser muito mais fácil, de onde você olhar e falar assim, eu tenho 15 pessoas, são iguais, são linhas, não, são pessoas com skills diferentes, características, então assim, é você entender esse time, eu acho que para conquistar a pessoa vai ser tirar algumas dores daquela pessoa antes de você querer impor um ritmo de trabalho, é que eu vejo muita gente que chega e fala assim, olha o seguinte, da forma como foi feita até aqui, foi errada, inclusive eu conversei com o Ricardo antes de vir aqui com você, ele está nada satisfeito com esse time, ele me deu carta branca para mudar o que precisa, e aí cara, aí todo mundo põe a bunda na parede ali, cara, é lógico que não vai ter, eu estou sendo enfático na brincadeira, mas queria até aproveitar desse embalo para comentar sobre, vamos dizer assim, perfis e abordagens usadas por um gestor, eu imagino que como você já é há um tempo e passou por alguns lugares, ao longo do tempo, você deve ter usado abordagens diferentes em lugares diferentes e você aprimorou seus modelos de gestão ao longo do tempo, posso dizer por mim, eu passei por isso, comento depois, mas queria ouvir de você assim, approachs que você tentou usar, coisas que você se conectou e manteve, coisas que você falou, cara, isso não é o meu jeito, eu vou abandonar. Boa. Na minha transição, eu assumi duas equipes que totalizavam 15 pessoas, e tinha já, foi uma transição muito bacana porque já tinham, acho que 30% do time já era remoto, em outro estado e tal, então já tinha esse desafio a mais da distância. De cara, assim, eu não tinha muita, eu tinha só a teoria, eu não tinha a prática, eu tinha a teoria do que tinha que ser feito, eu sabia as boas práticas, sabia que tinha que tentar criar alguma empatia, mas nem sempre é fácil fazer isso, é uma via de mão dupla também. Também sabia de técnicas que eu tinha que aplicar, tinha que fazer, as conversas individuais, os one-on-ones, tinha que dar feedback constante, quer dizer, tudo que a cartilha ali mais moderna de gestão prega, eu sabia que eu tinha que fazer, mas, assim, cada um tem o seu jeito, você pega uma metodologia, um framework, você aplica ele, não vai sair com a sua cara, você tem que ir ganhando corpo, entendendo, então, de cara, o primeiro desafio que eu senti, é que quando eu tinha minhas conversas individuais, eu não sabia a frequência que eu tinha que fazer, ou a quantidade de tempo que eu tinha que fazer, então foi tudo no chutômetro mesmo, então eu marcava ali, ah, putz, tentei uma vez por semana, eu fiquei sem agenda para fazer outras coisas, então eram coisas que iam evoluindo. A principal coisa, eu acho, é que eu não, no começo, eu não anotava, ou eu não tinha um padrão de como anotar o que eu entendia daquelas conversas, então, eu tenho uma conversa com uma pessoa e ela traz alguma, algum anseio, algum objetivo, e eu não anoto, como é que eu vou trabalhar isso junto com uma pessoa, vai passar uma semana, duas, um mês, dois meses, a gente não consegue notar, estando no dia a dia, notar a evolução de cada um. Então, uma coisa que eu coloquei para mim, que eu já logo, logo percebi, é que eu deveria ter alguma forma de me organizar e de criar uns marcos das conversas e tudo, para servir de histórico, positivo, inclusive, ou de feedback. A gente está olhando aqui há dois meses, olha o quanto você já evoluiu. A gente não percebe, eu não percebia essa evolução em mim, então, como é que eu tenho que fazer isso com o outro? E uma coisa que é muito legal de falar, é que eu tive, acho que, talvez um modelo bacana de gestão e foi por pouco tempo antes de eu virar um gestor. Então, eu tinha coisas que eu sabia que eu não queria fazer, então, essa era a certeza, eu não quero cobrar por causa disso, eu não quero ser insensível por causa daquilo, então, isso me ajudou um pouco também a não fazer algumas coisas que eu acho que é muito importante. Então, das coisas que eu acho que são importantes, que eu acho que eu carreguei, eu melhorei, acredito que melhorei, melhorei nisso, mas o que eu carrego, acho que eu vou carregar para sempre, é manter as conversas individuais para ter tempo, a pessoa só vai entender, quando a gente faz um discurso que a gente tem que se preocupar com as pessoas, mas a gente não dá tempo de conversar com as pessoas, uma coisa não conecta com a outra. Então, de ter uma frequência, ser um ritual sagrado, o gestor fala assim, o mundo está pegando fogo, mas tem outras pessoas para apagar aquele incêndio, realmente precisa de mim? Não. Então, eu vou fazer essa conversa individual que já estava marcada. É óbvio que acontece de desmarcar e tudo, mas o que eu tenho para mim é de não perder a cadência dela. Então, se eu desmarco de um dia, eu marco para aquela semana para não ficar algo muito distante. E criar esse ambiente que tem que ter dentro de uma conversa individual, ambiente seguro, deixar a pessoa confortável, falar do que tem que ser dito, aproveitar para falar de carreira, de evolução, esse tipo de coisa. Acho que esse é um destaque legal de se dar, que evoluiu demais para mim. Logo que eu entrei na Humper, sempre tem aquele negócio, eu não conheço a pessoa, o que eu vou falar, o que a pessoa vai falar, o liderado, o que eu vou falar para essa pessoa que eu não conheço, que agora é meu gestor. Então, assim, as primeiras conversas que eu tive, elas foram muito leves para justamente mostrar que era assim que eu queria que fossem as coisas, né? O que vocês querem fazer da vida, como é que está sendo a sua experiência dentro da Humper até hoje. Então, assim, eram coisas que acho que nunca me perguntaram como analista, assim, o que você quer da sua vida, será que o que você quer está alinhado com o que a empresa tem para te oferecer? Essa é uma coisa simples, mas que às vezes o gestor pode pecar, às vezes até por não saber muitos gestores não sabem, assim, ah, quais são os planos de carreira que a gente tem na empresa? A Humper não tem isso desenhado, martelado, não tem isso, né? Vamos consultar um documento do RH para pegar as possíveis evoluções. Isso é construído individualmente, às vezes a gente não tem uma posição, mas aquela pessoa faz muito bem aquilo, aquilo vai ser saudável para a empresa, vamos ver se é possível criar aquela posição. A gente une o útil ao agradável. E se não tem, vamos deixar esse feedback aqui, claro, mostrar outros caminhos, então acho que são coisas que são muito importantes e que eu não tenho medo de falar, se não existe o caminho a gente descobre junto, acho que está todo mundo junto aqui para fazer diferente também. Acho que é isso, então, abordei vários assuntos. Sim, não, mas animal, cara, eu um pouco, eu, nesse último ano, talvez, os últimos 18 meses, a minha função evoluiu e mudou com o tempo para ser líder de líderes, que era algo que era desconhecido para mim e eu tive que aprender naturalmente novas abordagens, porque aí você tem que ensinar a liderar e aí você precisa tirar do intuito, coisas que você fazia de forma muito intuitiva, você precisa tentar entender melhor os porquês daquilo, é bem legal, eu aprendi também as pessoas, eu sempre tive essa, vamos dizer assim, uma habilidade de ler pessoas, mas agora de ler os modelos de liderança das pessoas, é muito legal porque a gente integra ali um grupo de gestores da Hamper, eu tenho uma leitura sobre cada um e é muito legal ver as diferenças e como a diversidade contribui para o grupo, mas eu vejo, sem ser taxativo, o Rafa tem um perfil de liderança bem de facilitador, assim, ele é um cara que já dá para perceber alguns minutos de conversa, que é fácil de conversar, que tem um raciocínio, que é conectado com a questão das pessoas, eu percebo e é muito legal porque isso combina bem com onde ele está, a área de produto lida com, recepciona problemas e demandas de várias áreas da empresa e precisa saber catalisar isso e devolver, se a liderança for uma liderança estressada dá para melhorar a dor de um cliente, dá para melhorar a dor de um profissional de atendimento e você tem essa habilidade, eu já, até por liderar os líderes, é um pouco na missão da Hamper como um todo, preciso ser, procuro ser um líder mais inspirador, eu percebo às vezes as pessoas me procuram e falam, puta cara, às vezes eu fico ansioso pela segunda-feira para ver o tom que você vai dar porque você dá o pulso da empresa, eu acho, porra cara, uma puta responsabilidade, que é isso cara, pode ser um ponto de inflexão, a gente aqui, para não ficar vago na Hamper, toda segunda-feira a gente abre a semana com o kick-off, todo mundo da empresa, todos os números são abertos ali e mais do que abrir o número e ler o que está na tela, tivemos tanta zen, a gente interpreta e a equipe espera muito a interpretação dos gestores, concatenando com o que está acontecendo no mercado, no espaço social, econômico, etc, como a gente interpreta aquilo tudo e traz para a galera, às vezes o pessoal está preocupado, será que isso que eu tenho é um problema, é meu, é da equipe, é da Hamper e o Tom ajuda, a gente volta a falar nisso depois, mas eu queria comentar dos meus modelos e falhas de gestão, vou tentar não alongar muito, mas assim, eu acho que eu tive três, um de alguém que assumiu uma equipe garoto, despreparado e que, como você comentou, tinha muito conhecimento técnico, muita vontade, realizava dentro do meu espaço e recebia a confiança da alta gestão da empresa para liderar uma equipe e assumir uma equipe foi desafiador porque eu recebi um pedaço da equipe de outra pessoa para eu me tornar líder, olha que doido, a operação tinha vendas e pré-vendas, não tinha esse nome, era uma célula de prospecção de telemarketing e eu cuidava de marketing, eu já tinha uma equipe pequena de duas pessoas em marketing, mas era mais tranquilo e eu herdei uma equipe de mais três ou quatro pessoas que veio de outra gestão e aí o que foi muito doido é que a minha estratégia para tentar me legitimar era entregar resultado para a empresa um pouco numa estratégia assim, custe o que custar, eu falei, quem eu me importo mais é que a alta gestão reconheça que a minha abordagem está certa, não importa o que eu vou ter que fazer, isso, eles vão ter certeza que eles escolheram a pessoa, eu não vou fracassar nessa missão, só que eu fui para o custo humano muito alto, eu meti a pressão na galera, eu ainda não era legítimo, eu era um garoto, como eu falei, realmente, as pessoas sofreram, eu sofri, o método então de telemarketing também não funcionava, mas isso é outra história, então assim, um negócio que já não gerava resultado by design somado a um líder imaturo deu colapso, na minha segunda liderança que já foi na Citeína, ali legitimar não era tanto problema porque era a empresa que eu tinha começado, então eu que contratei as pessoas, mas ao mesmo tempo era uma empresa que tinha muita pressão de clientes, muito estresse, isso naturalmente refletia em mim e aí juntava um pouco da minha imaturidade para liderar a empresa como um todo, aí não é só liderar a gente, é administrar, é ter a segurança de que a conta ia fechar, de que os clientes não iam embora e no meio desse turbilhão de sentimentos e de estresse, eu não dormia direito à noite, eu vivia apelhado e isso refletia muito na forma como eu me comportava com a equipe, e isso tem um pouco a ver com coisas que você comentou, acho que na na falta de repertório de bagagem do gestor não é difícil ele exercer autoridade, já que eu não consigo me conectar com essas pessoas para liderar essas pessoas por motivação, por conhecimento, por inspiração, eu vou exercer o meu direito aqui de exigir o que é pela minha autoridade, então eu vou cobrar horário, eu vou cobrar entrega, eu vou cobrar prazo, aí de alguém, se alguém furar um prazo comigo e tudo aí, e tem um gestor que acha que é o máximo, ele fala, não, eu tenho controle de tudo aqui, cara, ninguém for a prazo comigo, e mal sabe ele que ele é mega detestado pela equipe, ele vive, né, num puta, num espiral negativo, infeliz com ele mesmo e tal, e depois, como eu paguei o preço desse modelo de liderança, acho que não foi só por isso, mas também por isso, aceitei, não existe mais, mas já na Hamper é a mesma pessoa, os mesmos princípios, os mesmos valores, a mesma personalidade, mas com uma abordagem diferente e com o benefício dos aprendizados anterior, com mais sabedoria, mais maturidade, eu já falei, poxa, eu quero manter os traços do que eu sei, que são bons da minha personalidade e tudo, mas, cara, eu nunca mais quero atuar ali no micro gerenciamento, eu não quero, eu sei que vai ter hora que a galera não vai me curtir, eu também não vou curtir, é assim, bem-vindo, bem-vindo à vida real, à vida adulta, né, mas, eu não vou fazer nada que é contra, acho que eu nunca fiz, nem mesmo em outras coisas, são contra os meus princípios, mas coisas que faziam eu não me sentir tão bem, coisas que eu me arrependi alguns minutos depois e tal, e realmente, aí foi uma abordagem que já muito mais parceira, né, de entender as pessoas, que fala, cara, tudo bem, a pessoa faz parte da minha equipe, mas ela não está ali para ser cobrada, ela está ali para ser desenvolvida, inclusive, se eu ajudar no desenvolvimento dela, ela em retribuição vai me entregar, então, muda, muda um pouco a abordagem, agora a gente falou um pouco desse negócio do microgerenciamento, fazer você se sentir mal, um pouco do sanduíche, quando você é o mid-manager, foi o meu exemplo lá, no primeiro que eu falei, eu tentei entregar muito resultado para a gestão que estava acima de mim, a um custo muito alto para quem estava abaixo de mim, e acho que essa é uma parte que eu vejo pouca gente falar, que é assim, é o emocional do gestor, pegando aqui, a gente falou no começo, essa galera que acha que você venceu o game e virou gestor e automaticamente mudou de nível, está rico, cara, não tem ideia de todas as angústias, envolvida, em meio às pressões e síndrome de impostor que a gente sente, às vezes a gente dá um corretivo em alguém, dá um tempo, depois a gente fala, caraca, eu podia ter feito melhor, entre tantas outras coisas, e aí se você puder comentar um pouco dessa montanha russa de sentimentos aí que é ser um gestor e de coisas que você vivenciou. Sim, sim, muito bom esse tema. Quando, como eu disse, eu tentava não repetir coisas que tinham feito comigo que eu não gostava, eu saí de muitas empresas como técnico ainda, como analista, engenheiro, desenvolvedor, seja o nome que a gente for dar, porque eu entrei com um conceito na empresa, que a empresa não controlava o horário rigidamente, quer dizer, controlava uma carga horária do dia, mas não o horário certo, e aquilo mudou no meio do caminho, mudaram as regras, eu deixava de me identificar com aquilo. Então, eram coisas que eram muito fortes para mim, e eram coisas ligadas ao microgerenciamento, e eu ali, como ninguém gosta, eu sofri muito na pele, sendo um liderado ali, sofri muito na pele com essas coisas, cobrança por prazo, cobranças por quantidade de coisas que eu estava fazendo, e não pela qualidade, muitas vezes eu achava que eu estava entregando um valor para a empresa, mas eu estava sendo medido por algo que era linhas de código, você não programou muito hoje, mas as pessoas que a gente se ajudou, não faz sentido, então, o sentimento como gestor, quando aconteceu a transição, além de eu querer fugir disso, tinham os problemas, não tem como, você tem pessoas que realmente não estão bem, e que performam abaixo do que elas estão acostumadas, e como abordar isso, e tal, mas a gente tem muita dúvida, como eu falei, o gestor, eu acho assim, uma carreira técnica, a gente consegue olhar, e ter uma noção do que aquele próximo nível é esperado, do que fazer, então, por exemplo, você tem um conhecimento técnico, você vai aprofundar mais nesse conhecimento para subir de níveis, sou sou júnior, vou ser pleno, se eu souber mais sobre isso, preciso estudar aquilo, algo que depende bastante só de você, uma carreira que você consegue evoluir se programando, programando o seu tempo, dedicando o seu tempo. Como gestor, não tem uma escola, a transição que você comentou da Hamper, ela foi uma transição muito saudável, muito legal, mas não tem uma escola, estuda aí para ser gestor, quando você estiver pronto, a gente faz um teste e você é promovido. Então, eu vejo que é uma carreira que ela inicia, e daí para frente a gente percebe que vai ser assim por muito tempo, ela é solitária, ela é cheia de sentimentos, de dúvidas, que a gente, muitas vezes, não tem muito com quem dividir, então, quando você está ali no meio do caminho, como você comentou, você vai dividir alguma coisa com a sua equipe, pode parecer um sinal de fraqueza, as pessoas vão te perder aquele olhar que às vezes tem sobre um líder, pelo menos é uma impressão que eu tinha, hoje eu não acho isso tão mais, mas na época, com a minha maturidade da época, eu achava assim, eu não posso dividir um problema que eu tenho com a minha equipe, porque eles vão achar que eu não estou preparado então para ocupar esse cargo. E também não posso levar esse problema para o meu líder, porque ele vai achar também que eu não estou preparado para ocupar esse cargo. E aí se eu divido isso com um colega, então, com um outro gestor do mesmo nível hierárquico, não sei, será que eu tenho amizade suficiente para dividir, será que ele vai me passar a perna, será que ele vai levar isso para o meu líder e aí com isso eu não consigo uma futura promoção, é um mundo muito cheio de dúvidas e inseguranças, foi, foi as duras penas, eu contei com, contava com pessoas que às vezes não estavam naquele mesmo ambiente que eu, então, outras áreas da empresa que não teriam problema nenhum de saber de um problema que eu estava passando, uma dúvida, colegas fora da empresa, amigos, pessoas que, da família, quer dizer, a gente corre para todos os lados e eu percebi com o tempo que todos esses sentimentos que a gente tem são normais, eles precisam existir porque geram uma cobrança desde que saudável para a gente buscar conhecimento, buscar mais segurança daquilo que a gente quer fazer ou que a gente está tentando colocar em prática e aí com o tempo a gente acaba percebendo que tudo bem a gente ser inseguro em algumas coisas e dividir isso com quem está ao nosso redor. Então, por exemplo, hoje na Hamper, eu divido muita coisa com você que eu falo assim, não tenho certeza disso, eu não estou seguro de fazer e aí você vem muitas vezes ou com mais perguntas para que eu tenha um olhar mais amplo ou muitas vezes me incentivando, cara, eu acho que é isso, você está com uma uma fagulha ali te dizendo que tem que ser, vamos tentar, vamos arriscar. E também com a equipe, pessoal, eu tenho essa ideia, não tenho certeza dela, qual o problema? Eu acho que a gente transforma uma insegurança em uma coisa muito bacana com a equipe, que é o sentimento de fazer parte de uma decisão que eles às vezes achavam que não tinham o direito de fazer parte. Então, tem algumas coisas estratégicas que a gente leva sim para a equipe, que a gente pega a opinião das pessoas e quando aquela opinião não é levada adiante por uma série de detalhes técnicos, estratégicos e tal, voltar para essa pessoa e explicar isso, acho que faz parte do crescimento de todo mundo, gera um sentimento legal para todo mundo e acho que tende a ficar menos pesado para quem está ocupando esse papel de gestor. Acho que uma reflexão que é legal é se a sua insegurança de dividir um problema na empresa que você está é por conta de exemplos que você viu de pessoas que fizeram e sofreram com isso, uma punição, uma demissão, uma promoção, uma não promoção e tal, talvez não seja o melhor lugar para se trabalhar, então um ambiente para se trabalhar é onde o gestor também é tratado como um ser humano, como as pessoas que estão com ele e que também pode errar, sentir medo e dividir isso com todo mundo que acho que esse trabalho sendo colaborativo faz todo mundo crescer, melhorar, amadurecer, eu acho que em resumo os sentimentos são todos esses. Não sei se você concorda com ou tem até mais aí. Não, eu concordo, cara, eu acho que o ponto alto é o receio que a gente tem de demonstrar fraquezas, né, porque quando você é líder você sente que você tem tantas missões confiadas que você fala tudo que eu não posso é fraquejar, porque a alta gestão da empresa confia em mim, o time confia em mim, os clientes dependem de mim para as entregas, então é... E você fala, cara, eu não posso fraquejar. Com o time, se você demonstrar fraqueza, vai parecer assim, putz, o pessoal vai começar a duvidar se eu sou realmente uma pessoa capacitada para liderar, afinal, eu estou fraquejando. Tudo, né? Bom questionar, então eu preciso me manter íntegro. Se você tem líderes acima de você, e todo mundo tem, né? Por mais, por exemplo, eu dentro da Humper, a gente ainda tem um conselho que o CEO reporta para ele, então assim, todo mundo, e esse conselho tem investidores que reportam para alguém, ou seja, é uma ciranda e a gente tem bastante receio de sangrar na água, de mostrar uma fraqueza ali, as pessoas falaram, o conselho olhava, olha o Ricardo, cara, sabe que o Ricardo dá conta, qualquer coisa, e não deveria e não poderia, mas é claro, por isso que você tem que ter conexões a nível pessoal para que as pessoas te entendam, o teu time te conhecer e te sentir e confiar em você a ponto de entender quando você tem dias ruins ou quando você não sabe lidar com o problema e não tem problema nenhum, porque você não vai ter respostas para tudo, e eu tenho conexão a nível pessoal com os investidores da Hamper, por exemplo, a ponto de a gente fazer uma call e tudo rolar e minutos depois você recebe uma mensagem assim, ô Rick, tudo bem? Cara, eu te senti meio preocupado, dá uma relaxada, as coisas estão bem, você está dando para ver no teu semblante, que do caralho, nem eu tinha percebido, talvez realmente estou em uma semana mais tensa, e o cara fala, mano, vocês estão mandando bem, estão com tudo aí, não precisa, e aí você fala, animal, acho que isso também compõe, se eu fosse me dar um conselho para o Ricardo de 10 anos atrás que ia peitar essa ETI e mais um monte de coisa, eu aprendi tarde a falar com outros líderes, eu não tive experiência em grandes empresas onde eu encontrava com pares, a própria empresa promovia encontros de líderes e tal, depois com a Humper que o ecossistema estava mais maduro e tal, já é comum os founders, estou em grupo de founders, eu tenho founders que não dividem em grupo, mas que dividem, às vezes é nove horas da noite e o cara me liga para desabafar e vice-versa, e como a gente aprende um com o outro, com os erros do outro, mas principalmente ter empatia, porque quando você é o líder e não conversa com ninguém, você acha que você é o único fudido do mundo que não tem respostas para as coisas e que toma lambada para caramba e quando você conversa com os outros, o primeiro valor atingido é que você fala, nossa, eu não sou o único que está se ferrando, nossa, esse cara está bem pior do que eu, quer dizer, aí você começa a aconselhar outros e receber conselho é muito louco, cara, eu posso dizer que em cinco anos à frente da Saiteína, eu não lembro, vai que dá para contar nos dedos na mão, não me lembro de ter feito isso, coisa que na Humper eu faço quase que em base diária, eu converso com alguém, fora as pessoas de dentro da Humper, por exemplo, com você eu falo todo dia, com vários outros gestores e aprendo e ensino o tempo todo, mas com gente de fora, quando ainda são negócios que não tem correlação, você fala, cara, eu posso abrir o que for, porque tem paus que às vezes não tem nem, cara, de solução societária e a pessoa é o teu sócio, você discute com quem, então assim, não tem como, para certas coisas você vai precisar buscar auxílio, mas seguindo adiante, uma das coisas que eu gostei da ideia de fazer esse dueto e que eu já peguei nuances na sua fala, você tem um background técnico e viveu esse universo técnico, vive durante bastante tempo e a área técnica também tem metodologias, assim como na área de vendas, é muito assim, como um organismo, como um arquétipo, é muito parecido, liderança, time, processos, entregáveis, resultados, quer dizer, é bem análogo e dá para a gente um aprender com o outro, um pouco embora eu me arriscaria a dizer que a área técnica, desenvolvimento de software, talvez tenha evoluído, tenha processos formais a mais tempo do que vendas, que até pouco tempo era meio freestyle, eu arriscaria a dizer que talvez vocês passaram por mais coisas já e eu queria que você falasse um pouco isso, de metodologia, processos, eu vejo muito, não sou conhecedor, mas, cara, Scrum, Kanban, Agile, post-it na parede, não, é o Gyra, não, enfim, conta um pouquinho como que é esse universo e até concatenando com modelos de gestão, tipo, a turma segue é muito chiíta, é um processo evolutivo, conta aí para a gente. Legal. Antes das metodologias ágeis, os modelos tradicionais que o pessoal fala, também visavam resolver algum problema, né, de dia a dia e tal, e aí às vezes não eram bem sucedidos, eram mais quadradões, e quando vê a metodologia ágil focando mais em pessoas e tudo, mas é um processo, é um framework. Cara, tem de tudo, né, a gente tem várias, passei por várias experiências, tive contato com várias pessoas que eram os responsáveis por serem os guardiões dessa metodologia nos times de desenvolvimento ou na empresa, né, os Scrum Masters, Agile Masters, Agile Coaches, né, então, tem vários, cada um no seu quadradinho, ou dependendo da empresa usa uma nomenclatura diferente. O que eu percebi é que muita gente às vezes faz um curso, não sei se isso vai se identificar com outras áreas, mas a pessoa faz um curso, lê um livro, ela entende realmente como funciona aquele conjunto de técnicas e processos e ela acha que, assim, aquilo serve, é uma, algo que você pode vestir em qualquer lugar, né, em qualquer grupo de pessoas ali, técnicas e tal, e aí o que eu percebi é que essas pessoas penavam muito. Eu passei um pouco por isso, eu exerci esse papel, eu ia muito no conhecimento ali que vinha do dia a dia mesmo, depois eu fui mais para o conhecimento teórico, então, assim, muita coisa que eu descobria estudando, eu falei assim, nossa, isso aqui a gente já faz, eu só não sabia o nome, ou não sabia que pode fazer melhor do que eu estou fazendo, já faço aquilo, mas tem que melhorar um pouquinho, então, eu tenho uma reunião que simboliza isso, mas a gente fala de coisas que não precisavam naquele momento, então vamos ver se melhora. É o by the book que a gente comenta, as pessoas que leem um livro aplicam aquilo e é isso, o autor do livro é um deus, o guru é um guru da área falando, então todo mundo abaixa a cabeça. Eu acho que qualquer metodologia, framework, coisa que a gente fala de processo, que vai, obviamente, envolver pessoas, ele surgiu por algumas dores, algum motivo, algo motivou a construção daquilo, aquele grupo de pessoas ou aquela pessoa a construir aquilo, e aquela pessoa passou por uma jornada de amadurecimento, então assim, a gente tem uma dor, a gente não acha a melhor solução logo de cara, ainda mais se a gente está falando de pessoas, união de pessoas, grupo de pessoas, o desafio de comunicação, tudo, então a gente pensa numa hipótese, a gente pensa, será que isso aqui resolve o nosso problema? E às vezes resolve, ok, que bom, gera outro, então assim, a dor ela diminuiu de tamanho, mas ela existe, ou você resolve, mas ela tem uma consequência, então você tem que mudar um pouquinho a forma que está sendo resolvida aquilo, e quando a gente pega um framework, assim, temos um conjunto de dores que a gente resolveu dessa forma aqui, então a gente vai aplicar essa metodologia by the book, sem a gente saber se onde a gente está aplicando tem todas aquelas dores, para mim não faz sentido, então, por exemplo, na Humper, a gente pode falar que usa agilidade? Sim, porque eu acho que metodologia ágil antes de ser um processo, ela é uma forma de pensar, então assim, a gente pensa da forma ágil, ok, já é um avanço muito bom dentro de produto, agora, o que a gente pode fazer a mais, o que dentro, quais são os problemas que a gente tem, e aí isso veio muito forte para mim, pela experiência que eu tenho, eu consigo olhar e falar, hum, isso tem cara, tem cheiro de que a gente tem que resolver com aquele negocinho da metodologia, com aquela reunião, com aquele processo, com aquela parte do todo, então a gente tem algumas cerimônias que estão em metodologias ágeis, as principais, Scrum, também, só que a gente não fala assim, não somos full metodologia ágil, faz sentido ser, eu nem sei se faz, se a gente não tem algumas dores que a metodologia, que aquele processo da metodologia resolve, por que a gente tem que aplicar? Se a gente está bem como estamos hoje, então depende muito de maturidade do assunto, de conhecimento daquele assunto, daquela metodologia, depende muito de maturidade das pessoas, individualmente, e das pessoas em grupo, então assim, eu posso ter muito conhecimento, mas não adianta nada eu ter muito conhecimento num grupo de pessoas que não tem, então assim, o grupo formado tem uma maturidade diferente das maturidades individuais, acho que isso tem que ser evoluído aos poucos, e eu gosto muito de metodologia ágil por causa disso, ela se baseia, eu brinco assim, a gente tem que usar a metodologia ágil com ela mesma, então no desenvolvimento de software, a gente fala, vamos fazer as coisas em pequenos ciclos incrementais, visando a melhoria contínua, como é que a gente pega uma metodologia que está no livro e aplica de uma vez, onde está o continuamente melhorando e o ciclo, a gente vai pegar uma parte da metodologia, aplica, vê se é boa, deixa o pessoal acostumar, entender os porquês daquilo, deixa o questionamento, a melhoria contínua acontecer, pega a próxima, estamos maduros para melhorar alguma outra coisa? Estamos, eu vou pegar o próximo e melhorar. Então o conceito que eu acho que faz uma mistura toda, que envolve o conceito de lançar um produto, que envolve o conceito de MVP, que startup veio com esse conceito também de sempre ir fazendo a pequenos passos, pensando sempre em fazer aquilo melhor, da melhor forma. Então assim, acho que de metodologia, acho que na parte técnica ali em desenvolvimento de software, tem muito isso, a gente ainda temos essa divisão na visão, pessoas que querem pegar aquilo, aplicar aquilo, é a salvação de tudo e pessoas que entendem que aquilo tem que ser usado com a meta metodologia, usar ela com ela mesma. É isso, vocês têm alguma semelhança com a área de vendas ou com outras áreas aí? Cara, tem, tem porque, tem vários aspectos, né, por serem organismos compostos, como vai, liderança, time, processo, tem entregas, tem resultados, então é bem análogo, embora os entregáveis sejam muito diferentes, o que dita um pouco a forma de mensurar e até o perfil comportamental das pessoas, mas do ponto de vista de processo, que é o que a gente está discutindo, tem o workflow, tanto é que um kanban serve para os dois e por aí vai os rituais também de deles e etc. Eu vejo alguns pontos, assim, na sua fala, em comum, assim, o primeiro deles é os febrinha de metodologia, né, a galera que lê o livro, lê o livro e, porque aquilo dá um clique, né, se você pega, se você já teve dificuldade para, cara, para fritar um ovo e ler o livro do Scrum, você fala, caraca, é isso, cara, como eu não pensei, né, aí você fica febrinha no conceito e começa a vomitar verdades, então eu vejo muito no mercado de vendas aí, a turma adora, assim, ler um livro gringo ouvir um podcast gringo e sair vomitando verdades no Brasil sem nenhum teste daquilo, outra cultura, tudo diferente, né, outra cultura, e aí a outra é o copy and paste das tais máquinas, né, que acho que isso que é um perigo que seria um pouco análogo, aí eu fazer assim, tipo, Rafa, cara, tipo, olhando lá o método de trabalho do iFood, do iFood, do Nubank, cara, eles têm um squad para cada módulo do produto lá, né, e lá, cara, que a gente não importa, sabe, a gente não tem uma máquina dessa, a primeira coisa é por restrição orçamentária, né, mas segundo, por várias outras coisas, né, cara, é outro mercado, é outro momento, é outra cultura, são outras pessoas que estão lá, então é muito louco, eu acho que em vendas uma coisa que acontece muito, talvez, ainda um pouco pela informalidade que a área de vendas se carrega, é, é, até por, é, não que a formação acadêmica agregue ou não, mas para ser engenheiro de software, normalmente você estuda, muitas vezes para vendas, não, e toda uma série de outras questões, é, é, e normalmente também, assim, o gestor de vendas não necessariamente passou por toda uma trilha técnica para, para ter o repertório, e acaba que não é difícil ele ir pelo caminho do microgerenciamento, da autoridade, né, ele foi um vendedor que sucedeu, essa é a característica normalmente do gestor de vendas, e aí, quando ele vira gestor, ele lê um ou dois livros da moda, né, pega aquela metodologia, ou compra um curso de algum guru, e fala, cara, estou formado líder amanhã, e compra as, as maquininhas que o mercado propõe, não, não, entendi, se eu ponho dois caras aqui que prospectam, mas, cara, está dito, e vamos fazer, e, cara, a hora que coloca, o negócio começa a quebrar, e por que o negócio começa a quebrar, e o camarada precisa entregar resultado para se manter ali, para se provar, ele vai, ele vai arrancar o couro da equipe, provavelmente, então, fica um negócio um pouco, mas se atende um pouco menos ao gestor, e mais daí a metodologia, eu acredito muito, e, de certa forma, encontrei isso nas suas palavras, na metodologia como um guidance, para você falar, poxa, existe aqui um norteador que me diz, mais ou menos, por onde eu tenho que ir, mais ou menos, os jeitos certos de fazer as coisas, mas não está me ditando, me comandando, e também não está engessando o trabalho, ou me auditando, do tipo, pô, você brincou, né, o negócio da quantidade de linhas de código, imagina que, que doido, se um burn down do Scrum, tivesse lá, que cada deve para fechar a minha semana, teve que fazer 800 linhas de código, e acho que, ainda tem uma desinformação em vendas, dentro de metodologias, que diz que, tem que fazer, número X de atividades, de ligações, e por aí vai, realmente, aí acho que, as coisas fazem sentido, os métodos que existem, tem inbound, tem outbound, tem boas práticas de CRM, entre outras, várias outras coisas, que dá para você pegar componentes e nuances, mas certamente, ajustar, para a cultura, e direcionando, por fim, aqui tentando controlar um pouco o tempo, que eu sempre estouro, dentro do, da proposta de paz e guerra, a gente falou, em vários aspectos que eu acredito, mas eu vou mandar uma mais direta mesmo, que eu acho que, eu acho que, não, acredito muito, que tem tudo a ver, inclusive, com o momento que a gente vive, ainda de pandemia, que para dar, um pouco desse, um pouco de contexto aqui, que seria um gestor de paz e guerra, seria um pouco análogo, assim, imagina, num governo, alguma coisa, imagina, uma cidade, X, medieval, você vai governar, aquela cidade, em momentos de paz, é uma coisa, você vai garantir, que tem comida para todo mundo, que a produção está funcionando, os tributos estão sendo recorrentes, a população não está doente, cara, todas, isso é uma abordagem, e isso o gestor dentro, é análogo a um time, né, agora, em tempos de guerra, é algo como assim, cara, chegou uma peste nessa cidade, né, ou de repente, o inimigo, que fica duas cidades ao lado, fez um cerco em volta da nossa cidade, e não adianta eu fingir que está tudo bem, aqui com ameaça iminente na minha porta, eu vou ter que ser um gestor de guerra, então talvez, sem deixar de governar, eu vou ter que também montar um exército, seja um exército da saúde, que vai cuidar das doenças, ou um exército de luta mesmo, para proteger, ou para atacar outros reinados, então, assim, dado esse contexto da analogia, acho que com a pandemia, todo mundo com risco iminente de as empresas quebrarem, os empregos serem perdidos, todo mundo precisou adotar um pouco de uma abordagem, um pouco mais de gestor de guerra, e na grande maioria, sem estar preparado para isso, eu acho que eu passei por um momento de ser um gestor de guerra, antes, quando a saiteína começou a ir mal, lá atrás, há uns anos atrás, que de certo modo, me preparou, não dá para preparar, estava preparado para a pandemia, mas estava um pouco mais cascudo, e isso me facilitou, posso complementar depois, mas queria direcionar para vocês, você já se sentiu, nesses momentos diferentes, e o que você tem de aprendizado, para compartilhar? Legal, legal, bom, de cara, eu já vou avisar, é uma brincadeira, bom, em tempo de guerra, você manda metade do time embora, a outra metade entende que se não trabalhar dobrado, vai ser mandado embora, não é, a solução, não deixa de ser uma abordagem, se é certo ou errado, a gente não vai fazer juízo de valores aqui, mas não deixa de ser uma abordagem, exato, eu diria que tempos de guerra, nesse sentido de pandemia, só a pandemia mesmo, não tinha, não tinha como a gente ter vivido diferente, acho que, em desenvolvimento, tem um negócio que, talvez não seja nem tempos, sejam momentos de guerra e momentos de paz, acho que, por exemplo, quando a gente, a empresa está operando, está tudo bem, está tudo tranquilo, não tem uma pandemia, está tudo mil maravilhas, e aí alguém acha um bug em produção, é um momento de guerra, e a gente poderia ter, a gente vê muito fácil isso, o gestor cobrar as pessoas, um gestor, às vezes, sem muito conhecimento, cobrar e exigir que as pessoas fiquem até tarde, de final de semana, e não durmam, para aquilo se resolver, então, às vezes, é necessário uma força tarefa, se preparar para isso, mas, acho que o importante é, se quando está tudo bem, a empresa não perde, o gestor não perde a essência, de manter aquela comunicação, a empatia, num momento de guerra, isso acontece naturalmente, o gestor não perde a cabeça, porque ele confia no time que tem, ele sabe que as pessoas vão fazer o que precisa ser feito, ele vai se dedicar, não dá também, está tudo bem, a equipe vai assumir ou vai embora, não, ele também vai se dedicar ali, sentar e traçar a melhor estratégia, se for uma estratégia, nesse caso, que eu comentei, fazendo uma comparação, de ter que ter muita gente à disposição, por um período longo, de ter todo mundo, dedicado àquele problema, para resolver o mais rápido, então, pesar o que seria mais saudável, as pessoas que a gente tem à disposição, quais estão realmente, não só preparadas tecnicamente, mas emocionalmente, para lidar com isso, ter a certeza que, por mais que a gente passe por um momento difícil, ou a gente não está passando sozinho, como é o caso da pandemia, então, vamos buscar também alternativas, e parcerias fora da empresa, fora do seu ambiente, acho que é uma coisa bem saudável, como que os outros estão lidando com isso, e quando é alguma coisa muito específica, como eu comentei no exemplo, um bug em produção, e a parte de tecnologia, é que está mais sendo bombardeada ali, por toda a empresa, e pelos clientes, é ter a certeza que, assim, se aquilo, aquilo vai ser resolvido, acho que isso é uma mentalidade muito importante, aquilo vai ser resolvido, pode ser mais rápido, pode ser mais difícil, mas aquilo vai ser resolvido, então, é preciso ter a cabeça no lugar, não dá para se desesperar, por mais que, que às vezes venha um sentimento, né, acho que na pandemia, muita gente se desesperou, e com, obviamente, com todos os motivos a favor disso, mas é preciso chegar a algum momento, que tem que respirar fundo, olhar em volta, e pedir ajuda, e olhar para frente, sabendo que aquilo vai passar, então, passei por várias experiências como essa, eu passei, por exemplo, por duas ou três Black Fridays, que para a parte de tecnologia, né, empresas de varejo, e tudo, que eu já passei, é um caos, já fiquei 32 horas acordado direto, com muito energético, muita, muita música, muita gente filhando para aquilo acontecer, é um momento de guerra, né, o negócio não pode cair, o sistema tem que ficar no ar, o carrinho ali para fechar uma compra tem que funcionar, então, assim, são momentos estressantes, e ter a certeza de que é um momento, né, não é uma condição que vai se perpetuar, ali por muito tempo, por muito, esse muito tempo pode ser muito tempo, né, mas ele chega ao fim em algum momento, eu acho que traz uma calmaria necessária para resolver aquilo com a cabeça no lugar, então, acho que eu não tive, eu tive experiências estressantes também, do ponto de vista de gestão, de posicionamento, como eu falei, de identificação com o propósito e tudo, e que assim, também, enquanto a gente está vivendo aquele momento, às vezes não tem uma clareza muito grande, né, mas hoje eu tiro uma lição muito importante, se eu não tivesse passado por aqueles momentos, talvez hoje eu fosse o gestor do microgerenciamento, talvez hoje eu fosse a pessoa que não está muito afim de criar empatia, que não quer melhorar, estudar e tal, então, acho que, tempos de guerra e paz, eu acho que, na verdade, são momentos, a gente vai passar, essa pandemia vai passar, vão vir outros problemas, que enquanto a gente estiver vivendo eles, vão parecer piores do que a pandemia, e a gente sabe que isso vai passar, tudo vai passar, e se a gente estiver ali focado, em ter as pessoas com a gente, né, e tratar bem, e realmente o foco for em cima delas, são as pessoas que vão resolver os problemas, então, acho que traz um pouco de paz de espírito, num momento conturbado. Animal. Esse lance, cara, que você comentou, assim, de trazer as pessoas junto, tem que ser genuíno, e tem que ser constante, não adianta você lembrar que você precisa das pessoas, quando você precisa delas, muito conveniente, muito conveniente, e aí talvez as chamadas, que você precisa usar, também não são as mais convenientes, porque é aquilo, na analogia do reinado, que eu tinha dado, você foi um péssimo governante, para a população, e a hora que você tentou convocar, para a galera se alistar voluntariamente, para resolver um problema, ninguém quer, porque ninguém tem muito amor à pátria ali, então, eu vejo que um dos papéis do líder, se não o principal, um dos principais, vai estar construindo credibilidade, a todo momento, porque vai ter hora, que você vai precisar, gastar um pouco mais, essa credibilidade, vai ter hora, que você precisa, por exemplo, fazer um desligamento do time, que para você, você está convencido daquilo, você sabe os motivadores, não vai dar tempo de alinhar com todo mundo, e você vai ser questionado, então, se você tinha uma nota 9, com o seu time, ela vai cair para um 7, momentaneamente, eu acho que, essa credibilidade, você tem que estar sempre, nutrindo, construindo, ela é muito difícil, de construir, ela cai muito fácil, um dia ruim, que você fala umas, coisas que você não queria, você despenca, e é assim, é isso, é implacável, mas, falando especificamente, de tempos de guerra, e mais especificamente ainda, a pandemia, ela trouxe um desafio, que é assim, uma coisa, é você criar, um game com o time, de tom de guerra, e assim, pessoal, precisamos ganhar market share, porque a ameaça está aí, é um concorrente, tudo, a galera compra, isso, quer dizer, dá para engajar, e tudo, e fala, pô gente, se a gente não acordar, o concorrente quebra a gente, pode parecer, às vezes, um pouco retórica, e tal, tem gente que é mais competitivo, que é mais derivado por isso, nem todo mundo compra, nessa missão, você pode impor um momento de guerra, meio que assim, olha, tem um insurgente no nosso mercado, que pode nos quebrar, e de certo modo, é uma guerra, mas você tem mais tempo, eventualmente, de se adaptar, e as pessoas, elas não estão vivendo, outros problemas, fora dali, o que a pandemia trouxe, que acho que foi uma responsabilidade para os gestores, é que o pessoal não estava, é assim, tem uma ameaça de um concorrente, que se a gente não acordar, pode nos quebrar daqui, não, é assim, não, pode ser que daqui 15 dias, não tem emprego, pode ser que um ente querido seu, perca a vida, ou você, e cara, ninguém sabe o que vai ser da sociedade, então, realmente, assim, em um espaço de tempo muito rápido, pessoas começaram a entrar em parafuso, né, e aí, o papel da liderança, ficou muito importante, porque você também está naquele fluxo de emoções, que aquilo também já está te afetando, você é um ser humano, que também adoece, eu, by the way, fiquei doente, logo nos primeiros dias, e precisei fazer muito alinhamento com a equipe da Harper, sem voz, detonado, não queria aparecer, porque poderia ficar contra-intuitivo, falou, meu, o cara está tentando motivar a gente, está no bico do corvo, cara, ele está quase ajudando ele lá, é brincadeira, as a partes, foi um desafio que ninguém se preparou, mas que foi bem interessante, salvo todos os outros efeitos ruins, assim, foi uma jornada que eu aprecio, o quanto eu aprendi, o quanto que eu me conectei, ainda mais com o time, é claro, se tivesse a opção de não ter a pandemia, para precisar dessa evolução e da conexão com o time, é óbvio que existiriam outros caminhos, mas eu me sinto mais conectado do que nunca, e o time também a mim, eu acho que a gente, eu consegui naquele momento, deixar aflorar características que somaram ali para o time, a ponto de eu receber mensagens incríveis, não quero também ficar falando de mim, mas uma coisa que me marcou, um dos membros do time falou assim, cara, você se importaria de falar com o meu pai, você está com uma visão tão realista e fortalecida, as coisas, eu estou sentindo o meu pai muito para baixo, eu acho que um papo com você ajudaria, eu falei, cara, olha que coisa louca, tipo, olha como a gente rapidamente extrapolou as barreiras, eu estou dentro da casa daquela pessoa, então essa conexão, ela é muito importante, mas precisava ser legítimo, genuíno da minha parte, se eu fosse, com perdão da palavra, um escroto até então, e aí tentasse trazer o time para junto naquela hora, a galera já ia estar cheio de ressalva, você fala, vixe, se esse cara ele era assim antes, agora então, cabeças vão rolar, é só, a gente só não sabe ainda quem, e graças a Deus a gente conseguiu passar por esse período na Ramper, sem precisar lidar com esse tipo de coisa, e cara, para fechar, eu queria, eu queria comentar uma coisa que a gente está sempre comentando, nas nossas calls de gestão, com a permissão aqui de abrir, se a gente fosse falar daquela call em específico, eu acho que, no mínimo, cada semana geraria um webinar desse, mas, acho que uma coisa que a gente tem falado bastante, é que nesse momento que a gente está agora, da pandemia, a pandemia ainda está aí, as pessoas ainda estão desgastadas, a gente não está mais naquele momento de pânico, e de desespero do início, mas a gente está começando a sentir os efeitos, mais de médio e longo prazo, que é o cansaço, de tudo, que nem compensa, nem convém comentar aqui, mas é o cansaço que todo mundo sabe, que está difícil de fazer resultado para todas as empresas, difícil de se manter ali otimista, com energia, e os líderes precisam continuar, e a gente adotou muito um negócio dentro da Hamper, que a gente brinca, faz analogias, que a gente não pode ser o técnico de beira de campo, que fica gritando vai, 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 e o meu conselho para os gestores que estão nos ouvindo é, não seja esse técnico de beira de campo, se o seu time está perdendo de 2 a 0, e tudo bem, isso acontece, cara, tudo que o seu time não precisa, é que você fique na beira do campo, espumando, gritando vai, 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 pega, 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 e só preocupando ainda mais a galera, eu acredito que a liderança não é só no momento ali do jogo e da gritaria, a liderança se constrói antes, é o esquema tático, é aproveitar os melhores componentes que você tem ali no time, o melhor das pessoas, é desenvolver as pessoas, é muito mais do que isso, e a minha reflexão, a reflexão que a gente compartilha na Hamper, é que talvez tudo que as pessoas não precisam agora, é desse tipo de pressão, porque, cara, o ano está acabando, também o resultado da maioria das empresas não vai agradar, vai ficar muito aqui, e tudo bem, cara, e vamos, e não vamos, na expectativa de tentar melhorar um pouco um resultado que eventualmente já não seria tão bom, tem um custo humano tão grande, acho que as pessoas estão precisando ser acolhidas, ser abraçadas, estão precisando de descanso, e acho que está tudo bem nesse momento, se o resultado não vier do jeito que a gente almeijou, e tudo, acho que isso também compõe o gestor, pode parecer contra-intuitivo, e ficar um CEO falando, tem que entregar resultado, sou pressionado, me sinto responsável, se eu não fizer a Hamper crescer, não é para mim, as próprias pessoas não vão ter oportunidades amanhã, de novos empregos, de promoções e etc, mas as coisas têm momento, e a gente ali concordou deliberadamente entre os gestores, e a gente, mesmo em um momento de guerra, a gente conseguir descomprimir um pouco, e trazer conforto e relaxamento, então eu fecharia com isso, já deixo aqui meus agradecimentos ao Rafa, e mais uma vez que é um prazer dividir esse dia a dia, em todos os aspectos com ele, agradeço também a quem participou, e deixo aí para o Rafa também arrematar com as palavras dele. Boa, acho que você resumiu, resumiu muito bem, trouxe exemplos nossos, acho que a gente não tem uma fórmula, a gente é contra fórmulas, a gente não tem uma fórmula de resolver as coisas, e achando que isso vai funcionar para todo mundo, acho que, se pode citar um ponto, acho que é isso, a empatia, a preocupação uns com os outros, legítima, entre gestores, entre empresa, com as pessoas, não só quem trabalha na Humper, mas com as pessoas que são amigas dessas, familiares dessas, com as nossas famílias, acho que isso acaba nos tornando humanos, e quando a gente tem um desafio que a gente precisa superar, se a gente já está praticando esse lado humano, que muitas vezes a gente foi educado, ou vive numa cultura que ele deve ser oprimido, se a gente está praticando ele no dia a dia, ele aparece nos momentos mais difíceis, nos momentos que ele é mais necessário, e as coisas tendem a ser resolvidas de uma forma melhor, acho que é isso, para fechar, sempre são as pessoas, nós somos pessoas, não seja a pessoa que você não gostaria que fossem com você, então está tudo certo. Não seja um asshole, ninguém gosta de trabalhar com asshole. Muito bom, Rafa, super obrigado, obrigado a todo mundo, continue acompanhando aí o Rampage, está incrível, só paulada de conteúdo tipo esse. Obrigadão aí a todos, valeu Rafa, abraço.